Olá, eu quero convidar você a se inscrever no nosso curso de tributação sobre o lucro. É um curso totalmente online com certificado da USP. O que nós estudaremos nesse curso? Primeiro módulo nós estudaremos Sistema Tributário Nacional, porque nós acreditamos que uma base teórica, um conhecimento, mesmo que pequeno do direito tributário, é importante para quem atua na área tributária. No segundo módulo, nós trataremos do Simples Nacional. Em torno de 96% das empresas brasileiras são optantes pelo Simples, segundo dados do SEBRAE. Então é importante saber como fazer o cálculo, quem pode optar, quem são os contribuintes, quais são as alíquotas, quais são os diferenciais dessa forma de tributação. No módulo 3, nós falaremos do lucro presumido. Nós teremos também estudos de caso, bases de cálculo, contribuintes, quem pode optar, quem não pode optar pelo lucro presumido, de que forma eu faço esse cálculo. E por fim, no módulo 4, nós falaremos do lucro real. Eu sei que muitas pessoas acreditam que o lucro real é muito difícil, ou até mesmo recusam clientes optantes pelo lucro real, porque acreditam que é uma tributação que vai trazer muitos problemas. Nós queremos traduzir essas questões para você e trazer essas questões de uma forma simplificada, de forma que você aprenda a teoria e a prática. Portanto, nós teremos aí em torno de 4 semanas aprendendo o Sistema Tributário Nacional, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Tudo isso com exercícios, estudos de caso, com grupos no WhatsApp, fórum, toda a estrutura necessária para que você aprenda de uma forma dinâmica, de uma forma segura. Além disso, ao longo do curso, nós iremos desenvolver em você, ou auxiliar você a desenvolver habilidades como comunicação, colaboração, pensamento crítico e solução de problemas. Se inscreva no nosso curso. Participe! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho